E aí galera, prazer, sou o William Reis e esse é o canal Rei das Máquinas. Vídeo de hoje, bora de review, vamos falar sobre a nossa Filergo, tá galera? A máquina bem interessante que o nosso parceiro desenvolveu lá na China, né? Essa máquina com lâmina DLC, bem interessante. Lâmina móvel de cerâmica, tá? Então é uma máquina bem legal e nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês. Lembrando, claro, que vai ter teste na prática, né? Teste de RPM, tudo nesse vídeo aqui pra vocês, tá? E claro, pessoal, pra dar aquela função, não esquece, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação pra estar recebendo tudo que a gente produz aqui pra vocês. E claro, deixa aquele joinha que ajuda bastante também o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então bora pra bancada conferir de perto, review da nossa Filergo de acabamento. Máquina bem interessante, bora lá. Pessoal, bora começar o nosso review Filergo, né? A máquina produzida pelo nosso parceiro lá na China. É claro que já tinha esse modelo lá e ele só fez algumas configurações pra mim passar aqui pra vocês um pouco diferente, né? Lâmina DLC, um motor de 7.500 RPM, né? Claro que nesse vídeo eu vou fazer um teste de RPM aí pra vocês também, tá? Eu vou falar pra vocês que a princípio, né? Falar em motor sem escova, cara, eu acho que é um motor exatamente igual a da JRL, tá? Querendo ou não, é um motor de 6.500 RPM, um motor com muito sorte, tá? Ela raspa muito mesmo, tá? Então deixa o cabelo pra trás, na primeira passada limpa muito, tá, galera? Pode ficar tranquilo que pra raspar ela é excelente. E pra marcação, que é uma marcação mediana que vocês vão conseguir comparar ali no teste e na prática que vai ficar pra vocês no final do vídeo também, tá? Então aqui a máquina, já posso adiantar pra vocês que é 2 horas de carga pra 4 horas de uso contínuo também. Eu acho que é um pouquinho menos, tá? Eu acho que em torno de 2 horas e meia a 3 horas pelo teste que a gente fez aqui na nossa barbearia, tá? O que é legal é que essa máquina aqui, ela vem também com uma lâmina DLC reserva, tá, galera? Vem com duas lâminas diferentes. O que eu achei interessante é que elas vieram com regulagem diferente, tá? Essa minha lâmina aqui veio com um zero um pouco mais recuado, bem mais recuado. Eu peguei e botei a lâmina que tá aqui na máquina aqui dentro da embalagem, né? Um zero bem mais regulado, essa é uma máquina bem mais agressiva. Pra fazer a marcação, ela melhorou muito, tá? Mas mesmo assim, eu acho que ela vai ficar em torno de uma nota 7 aí pra marcação, tá? A raspagem vai ficar de 9,5 a 9, porque realmente ela rascou muito pra vocês vão poder comprar. Uma caixa bem legal, bastante informação aqui, como vocês puderam tirar, né? Tá falando que a lâmina aqui tem um ajuste de 0,5, meio milímetro, né? Vamos falar assim, de regulagem do zero dela. Eu acho que a lâmina aqui tá... Opa, caiu aqui, galera. Eu acho que a lâmina aqui tá na máquina, sim, vai dar esse 0,5, tá? A lâmina que veio aqui, a princípio, não dá um 0 tão ajustável assim, não, tá? Então, o modelo aqui, é um modelo específico que ele criou, né? Então, ela tem várias cores ali que o nosso editor vai deixar aí pra vocês. Tem quatro cores, se não me engano. A minha, essa, vem na coloração dos Estados Unidos, bem interessante, tá? Tem um produtor de lâmina também, que lembra bastante esse retorno da JRL, tá? Bem parecido. Uma caixinha magnética, bem legal, tá? Gente, uma máquina bem apresentável aqui. Manual de instrução em inglês, tá, galera? Em inglês, eu acho que vem em português também, tá? Manualzinho veio em duas linguagens aqui. Exatamente, ela vem em português e também veio em inglês, né? Bastante informação aqui, material. Bem interessante ali, é o... Claro, o nosso parceiro lá fazendo a linguagem nossa aqui também que facilita bastante, né? Então, aqui vem mais os acessórios da máquina que eu quero mostrar pra vocês. Lembrando que isso aqui é um review e um box, né, pessoal? No final do vídeo, teste de RPM. E teste na máquina, na prática pra vocês, né? Então, aqui tem bastante acessórios, tá? Olha só esse pincel de limpeza. Nunca tinha visto pincel de limpeza desse tamanho, tá? Realmente vai ser bem útil aí pra gente tá fazendo a limpeza da máquina, né, galera? Gente, pessoal, bem interessante, bem grande, né? Olha só. Até com uma escova bem firme, tá? Achei bem interessante mesmo. Primeira máquina, eu vejo esse modelinho aqui de pincel de limpeza, né? Então, vamos lá ver o que acompanha aqui também. Naqueles acabamentos, a gente sabe que não vem muita coisa, né, pessoal? Acompanha um carregador com mil miliampéres de carregamento aqui. E volt, claro, né? Pode ficar tranquilo. Voltar pra carregar em qualquer lugar do Brasil. E eu pedi o nosso padrão de tomada aqui, mas não veio, tá? Veio aqui padrão americano, então vai ter que utilizar um adaptador, né? Quando for comprarem lá, peça pro vendedor mandar um adaptador pra vocês, que ele manda mesmo, tá? Eu já tenho essa informação que aqui no Brasil é o mesmo padrão europeu, né? Então aqui o cabinho USB pra carregamento desse modelo, tá, galera? E aqui também, não menos importante, né? Um galão de óleo com uma quantidade razoável, né? Meio galão, mais ou menos. Bem interessante aqui, também acompanha, ela tá fazendo a lubrificação pós-limpeza da máquina de vocês. Então, pessoal, vamos começar aqui falando sobre o design da máquina. Deixa eu dar uma limpadinha, vou trabalhar bastante, porque ela ainda tem um cabelinho aqui, né? Olha só que realmente máquina bonita, tá? Eu escolhi essa versão do modelinho dos Estados Unidos aqui. É uma pintura bem legal, tá, pessoal? Não descascou, não, tá? Eu já trabalhei um tempinho legal com ela aqui na barbearia. Lembrando que é uma máquina, né, com entrada USB tipo C. Claro, design bem próximo da JRL. Mas o tipo de lâmina aqui é um pouquinho diferente na pressão de móvel, tá? A lâmina móvel pra mim, mesma lâmina da JRL, tá? Uma lâmina de cerâmica bem interessante. Só a fixa da galera aqui, um DLC 2.0. E o nosso parceiro pediu, né, pra fazer essa configuração pra dar uma, claro, uma melhorada e upgrade nesse modelinho aqui, tá? Então, bem interessante, uma lâmina com a dimensão bem parecida com a dimensão da JRL, medishow, né? Medishow M6, medishow M10, mesma dimensão também. Não vai ter muita dificuldade, não, tá? Pra raspar a máquina perfeita, galera. Pra marcação, eu acho que poderia melhorar um pouquinho, tá? Ela tem uma marcação boa, mas poderia ser um pouquinho melhor. Máquina não possui display, possui um LED aqui com a marca da máquina bem na parte superior, bem bonitinho, tá? Quando bota pra carregar, ele fica na cor vermelha. Máquina aqui, ela tá em funcionamento, fica na cor branca, né? E simplesmente ela chega e acaba a bateria de liga, tá, galera? Ela não fica piscando, indicando, não. Então, é um LED mesmo. E sabendo que a máquina tá ligada, vai ficar aqui acesinha aqui, nem quando tiver carregamento, vai ser na cor vermelha, tá? Então, esse aqui é o funcionamento desse LED, desse modelinho aqui, tá? Lembrando que a máquina que ela tem, ela perde sim um pouquinho de potência conforme descarrega a bateria, tá, galera? Mas não é muita coisa, não dá pra notar aquela queda acentuada de potência, tá? Como que parece, ela lembra um pouquinho a potência constante, porque ela é bem silenciosa, mas ela perde sim um pouquinho a coisa ali na hora da potência, tá? Bateria da máquina, pessoal. Máquina com a bateria de 1.400 mAh, tá? Desculpa, corrigindo. 1.500 mAh de lítio, né? Então, não vai viciar com facilidade, não pode ficar tranquilo. Que tá marcando ali duas horas de carga pra quatro horas de uso contínuo. Mas eu vou falar pra vocês, eu acho que não dá quatro horas, é um pouco menos, tá? Vou chutar em torno de duas horas e meia a três horas de uso contínuo. Claro, pra máquina de acalamento, tranquilamente, vocês vão utilizar ela o dia inteiro na barbearia aí e não vão ficar sem carga, não, nesse modelinho aqui. Pessoal, agora vamos falar sobre a chave de ligar e de ligar da máquina. Uma chave bem macia, tá? Uma chave mais macia que eu já trabalhei. Realmente bem no centro da máquina, muito bem posicionada. Na minha opinião, até melhor do que na lateral aqui, tá? Aqui ficou bem posicionada pra máquina de acalamento. Como vocês podem ver, ela não falha, tá, galera? Bateu, liga na primeira, bem macia, tá? E assim, é uma posição que tu não fica batendo sem querer, né, ligando, desligando a máquina. Então, ela fica bem no centro, não fica tão no topo quando a gente costuma trabalhar na hora da raspagem, né? Então sim, eu achei uma chave muito boa, não veio a falhar. Então, acho que foi um ponto bem positivo. Um modelo bem interessante, né, onde é que ela ficou posicionada aqui, acho que ficou bem legal. Eles tiveram até o capricho de fazer o desenhozinho da chave com essa moldura aqui, né? A parte de cima ali que ficou bem legal, achei bem interessante, tá? Ponto positivo pra máquina com esse modelinho de chave aqui. Pessoal, agora vamos falar sobre o coração da máquina, né? A lâmina, a lâmina 2.0, lâmina fixa, né? DLC, revestimento de diamante. E lâmina superior, a lâmina de cerâmica, cara, que lembra muito, tá? A lâmina da JRL, Mad Show, né? Veja o desenho, só que é claro que é uma cor preta, né? Veja uma lâmina que vem na pop, se não me engano, pretinha. Só que o tipo de pressão de mola é um pouco diferente, né? Então a plaququinha da máquina vai ser também um pouco diferente ali, como dá pra ver, né, galera? Então assim, pessoal, pra marcação, como eu falei pra vocês, foi um sete, sete e meio mais ou menos, tá? Essa segunda lâmina que eu botei em cima, ela marcou melhor, porque ela deu um gap bem agressivo, né? Como dá pra pegar aí na câmera, né? Deixa eu fazer um olhar pra vocês aqui o foco. Zero bem agressivo, tá? Bem, bem geradinha mesmo. Então, essa lâmina que eu substituí, né? Ela tava com a outra um pouco mais recuada, eu não marcava bem. Essa aqui já marcou melhor, tá? Pra raspagem, pelo menos a minha máquina, é perfeita. Raspa muito, como vocês vão poder acompanhar aí, né? Raspa muito, muito macio, não deixa cabelo pra trás. E a altura da lâmina, né? A espessura dela aqui é muito interessante. Ela não é nem muito fina e nem muito grossa. Ela fica bem no meio termo pra gente trabalhar entre a shaber e a máquina de corte, tá? Pelo menos aqui é muito fina, né? A gente vai trabalhar com a máquina de corte. Ainda fica uma marquinha, essa aqui não. Ela ficou bem no meio termo, achei bem interessante pra raspagem, tá? Pra raspagem, com certeza seria a minha máquina principal, tá, galera? Eu trabalho com máquinas bem mais fortes aqui, mas pra raspagem, eu gostei muito desse modelinho aqui, tá? Então, a marcação, como eu passei pra vocês, é em alguns tipos de cabelo, aquele cabelo um pouquinho mais de lado, ela tem um pouquinho de dificuldade, né, galera? Como vai dar pra ver ali, tem cabelo que é um pouquinho mais atravessado, né? Ele pega meio de lado, assim, na hora de fazer o acabamento, ela tem um pouquinho de dificuldade pra tá cortando, né? Quando é aquele fiozinho reto, ela marca tranquilamente ali, dá pra fazer o acabamento ali sem qualquer dificuldade, né? Então, esse ficou o ponto ali sobre a lâmina. Eu já vou falar pra vocês, porque muita gente vai me perguntar, né? Aqui a furação é diferente, tá, galera? A da Mad Show, né? É parecida aqui a peça, o estilo de lâmina, mas a da Mad Show é um pouquinho mais fechadinho, tá? Esse parafuro aqui é um pouquinho mais aberto. Pegada pra trabalho, pessoal, uma pegada super interessante, uma máquina bem confortável, ela tem, é toda cheia de ranhura, então ela trava bem na mão na hora do trabalho, não é uma máquina lisa, né? É a própria pintura, é uma pintura como se fosse fosca, tá? A gente é a pintura mais fosca, assim, que não traz, é uma máquina muito de corregadia na mão, super positiva, uma máquina que, claro, não é uma máquina leve, né? Ela tem um motor, como eu falei pra vocês, de seis watts e potência, eu imagino que seja o mesmo motor da JRL de corte e de acabamento, né? Por isso, a máquina, assim, tem um peso um pouquinho elevado. E tem uma galera bem concentrada nessa região aqui também, tá, pessoal? Pessoal, vamos pegar a nossa máquina, vamos lá, não é uma máquina muito levinha, não, cara. Máquina com 220 gramas, tá? O que é legal, que aqui no nosso manual tá marcando de 142, mas eu já achei que ela era mais pesada, porque realmente é uma máquina com peso bem interessante, tá? Bem interessante mesmo, é uma máquina muito levinha, né? Como eu falei pra vocês, é uma máquina que se trata de um motor um pouco mais robusto, né? Vou pesar a nossa esqueletra pra gente comparar, pra vocês terem noção, é uma esqueletra com 238 gramas e a nossa Filergo com, vamos lá, 219, 220 gramas, né? Uma máquina com peso, assim, razoável pra uma máquina de acabamento. Não é pesada, mas também não é uma máquina leve, né, pessoal? Então, pessoal, bora, me equivoquei aqui no manual, né? É dois manuais diferentes que vêm na caixa, né, pra esse modelinho aqui e pra esse modelo que é dessa máquina aqui, tá? Então, o modelo J2000, né, desculpa, J200, da Filergo, tá? Esse é o modelinho dessa máquina aqui. Ela tem 220 gramas, geralmente, que fala no manual, e tem 1.800 mAh de bateria de litio, tá? Então, motor de 7.500 RPM também. 2 horas de carga pra 2 horas de uso contínuo. Então, agora sim, vamos lá pro nosso teste de RPM, tá? Lembrando que é um motor de 7,5, mas normalmente na lâmina dá um pouquinho menos, né? Então, vamos lá comparar com o que ela dá de RPM aqui. Vai lá! Primeira passada, 6.500, mais ou menos, tá? Vamos lá pra segunda, vamos ver, bora lá. Pessoal, realmente é isso, tá? 6.000, vamos lá, 6.475 RPM. Lembrando que é um motor de 7,5, segundo o nosso parceiro lá da China, né? Mas na lâmina bateu 1.000 RPM a menos do que está a especificação da China. Até aqui, na verdade, não é nem o parceiro, tá aqui no manual, tá, pessoal? Olha só, aqui no manual, 7.500 RPM, tá? Mas na lâmina deu aproximadamente 1.000 RPM a menos. Tá bem lubrificada, tá? Realmente a máquina tá bem lubrificada. Aqui tá um pouquinho frio, mas dei uma aquecidinha na lâmina pra deixar ela um pouquinho mais solta. Mas assim, cara, pra raspagem, vocês não precisam ir mais do que isso, não, tá? Realmente ela raspa muito com esses 6.500 RPM, tá? Pessoal, minha opinião sobre ponto negativo da máquina, tá? Na marcação, acho que ela deixou, sim, um pouquinho a desejar. Vocês podem acompanhar aí no vídeo da prática, tá? Cabelos um pouquinho de lado, ela teve... Aqueles cabelinhos um pouquinho de lado, né? Que a máquina pega, assim, um pouquinho atravessado. Ela teve um pouquinho de dificuldade pra cortar, assim. Então, retinho, como eu passei pra vocês, corta muito bem. Mas eu anoto aí 6,5 a 7 pra marcação pra esse modelo aqui, tá? E, claro, pelo conjunto de lâmina que veio pra mim. Teve alguns parceiros que comentaram comigo, até que a máquina não veio com a lâmina muito boa, não, tá? A minha veio com a lâmina boa, assim, pra uso, tá? Com a lâmina razoável pra marcar, pra raspar, como eu falei pra vocês. Excelente. Realmente ela limpa tudo. Eu faço a primeira marcação com ela, depois eu venho com a chefe aí na parte de baixo. E com a máquina normal, né, galera? Com a máquina aqui de corte na parte de cima, eu consigo fazer todo o encaixe do fade ali sem problema algum, tá? Limpa bem na primeira passada, já tira tudo na hora da raspagem ali. Então, gostei bastante, sim, pra raspar. Eu acho que uma nota em 9,5, tá? 9, realmente é uma nota bem alta pra esse modelo que eu tô trabalhando aqui. E o outro ponto negativo que eu não gosto, realmente eu não gosto, tá? Em máquina profissional, pra uso profissional, entrar do USB tipo C. Na minha opinião, é muito frágil, tá, galera? Realmente é algo que a gente não tem na bancada, normalmente, o carregador tipo C. A gente tem mais carregadores tradicionais de máquina, tá? É, um outro ponto que eu queria passar pra vocês também, que é a nova WMark que a gente tá testando aqui. Cara, o único defeito, na minha opinião, é esse carregador tipo C também, tá? Realmente ela atrapalha pra pegar na bancada. Então, eu não gosto. Pra mim, eu, sei lá, não me agrada uma máquina de uso profissional com esse tipo de carregamento, tá? Carregador tipo C realmente não me agrada. Pessoal, pra quem gosta de números, vamos fazer aqui o teste de ruído, né, da máquina. A máquina é extremamente silenciosa, né? Mas vamos ver o que ela vai dar em decibelio aqui. Queria passar essa informação aí pra vocês também. Bora lá. Então, pessoal, deu pra ver, né? Ela deu um pico até um pouquinho mais alto de ruído, mas foi na hora que passou uma moto aqui do lado. Mas ela vai ficar em torno de 60 a 61 decibelio. Então, a máquina é extremamente silenciosa, tá? Bem próximo ao microfone dela, só. Realmente muito, muito, muito silenciosa, tá? Pra quem quer, de repente, fazer o cabelo de criança, pra não fazer tanto ruído. E também eu gosto de máquina barulhenta. Pode ser uma excelente opção aí pra bancada de vocês. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu sei que tem muita gente com dúvidas sobre esse modelo de máquina aqui, tá? Espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se ficou alguma coisa, deixem no campo de comentário. Fica à vontade e podem perguntar que eu vou estar respondendo tudo pra vocês, tá? Lembrando que o link de compra dessa máquina vai ficar na descrição ali pra vocês. Fiquem tranquilos, vendedor de nossa confiança, tá? A do AliExpress. Máquina em torno de 270, 280 reais, mais ou menos, tá, galera? Pessoal, pra dar aquela força, não esquece, deixa o joinha que ajuda bastante, tá? Se inscreve no nosso canal, é pra estar recebendo tudo que a gente faz aqui pra vocês também. Claro, ative o sininho, sempre até recebendo os novos vídeos aqui do nosso canal, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. E fui!